Eu sou a Thalita Braga, sou a RTV da BASF para a HF aqui na região de Brasília e hoje a BASF vem falar para vocês do sistema Excelence no tomate. O que é o sistema Excelence? É o uso dos produtos que abre o top cantos desde o tratamento de mudas no viveiro até a qualidade final do produto. São realizadas aplicações dentro do viveiro desde o início do plantio dessa semente a muda sai tratada desse viveiro e vai para o campo já com o início do sistema. No campo ainda a gente faz de três a quatro aplicações de cabrio para dar manutenção desse sistema e também do produto campo. O sistema consiste nesses dois produtos e é o que a gente faz hoje no campo de sistema para o tomate. e é o que a gente faz hoje no campo.